E falando em reformas, em especial a nova Previdência, hoje a Comissão Especial da Câmara faz a primeira reunião com todo o colegiado. Os deputados vão definir o cronograma das audiências públicas. Assunto para a nossa repórter Selma Dias. Oi Selma, e os deputados querem ouvir já o ministro Paulo Guedes amanhã, né? Bom dia. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Sim, é isso mesmo. Olha, a ideia de ouvir o ministro já amanhã na primeira audiência pública foi do presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, encabeçado pelo líder do governo no Congresso, o deputado major Vitor Hugo. O relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, confirmou a ida de alguém do governo nessa audiência pública, mas ainda deu como incerta a presença do ministro. Guedes faria ali aqueles primeiros esclarecimentos sobre a proposta e a presença dele sinalizaria positivamente para a articulação, que é essa conversa constante aí entre o executivo e também entre o legislativo. Tudo isso vai ser definido amanhã à tarde, na primeira reunião da Comissão Especial, que vai definir primeiro o cronograma de trabalho e depois iniciar a votação dos requerimentos com sugestões de nomes que vão participar dessas audiências no mês de maio. E aí, Carla, o seguinte, olha, o relator Samuel Moreira diz que quer conversar com todos os parlamentares, ele ainda não fixou uma data para a apresentação do parecer, deve fazer isso quando tiver todos os dados lá em mente, mas já adiantou que a proposta não pode ser desidratada. Vamos ouvi-lo. Não há direitos garantidos sem orçamento. E previdência é um direito das pessoas. Então nós queremos ter um orçamento. Então desidratar não é o ideal. Nós precisamos ter um orçamento da previdência. A previdência tem um déficit. Nós não temos a pretensão de corrigi-lo com essa PEC e com este relatório. Mas nós temos uma expectativa de poder ter um bom orçamento que melhore as condições do orçamento do governo federal como um todo. Para criar condições de garantir a previdência daqueles que já estão no sistema e dos jovens para o futuro. Porque hoje a previdência está quebrada, todos vocês sabem.